Não tem nada a ver. Varicoceles são vasos na bolsa escrotal que podem inflamar, dar dor, podem comprometer o problema da temperatura da bolsa escrotal, a espermatogênese, a produção de espermatozoide. Não tem nada a ver com o esperma. Varicoceles são varizes da bolsa escrotal. Esperma, testículo, diferente, nada a ver uma coisa com a outra. Agora, se o esperma dele tem alguma alteração de odor, coloração, ele refere sintoma, aí você tem que fazer uma culto, pegar esse esperma, levar para o laboratório, fazer cultura, pesquisa. Fungo, cândida, clamídia, é outro caminho. Tratar e depois construir a vida sexual saudável, tá bom? Dr. Paulo Branco, médico proctologista, entra lá no meu canal de vídeos, proctologista do Dr. Paulo Branco, se a gente de atualização, recebe todos os novos vídeos, né? Todos. Entra lá no meu site, é um site atlas com mais de 900 fotos. Se está em dúvida, como o Saulo, entra no meu site. Muitas fotos, fotos educativas, montadas, bacanas, se vê e entender. Facebook proctologista, Instagram lá no IGTV, mais de 100, agora com 180 vídeos do IGTV no Instagram. Instagram também faz a busca proctologista, tá bom? Um abraço. Instagram também faz a busca proctologista, tá bom? Um abraço, 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 tá bom? Obrigado.